Oi gente, o vídeo de hoje é a lista do amor do mês de julho Como sempre, eu vou começar com o meu seriado ou filme preferido Como faz tempo que eu não assisto um filme bom Eu vou falar de um seriado que assim, todo mundo em casa viciou A gente tava órfão depois de Game of Thrones A gente tava querendo um seriado assim pra gente viciar E todo mundo viciou em Stranger Things Que é produzido pelo Netflix E gente, é muito bom, sério A gente começou a assistir, meu pai tava todo assim Ai, não vou gostar desse negócio, não gostei e tal Ele viciou, queria assistir tudo em um dia só Tipo, falar, pai, se controla Tipo, são duas da manhã Amanhã a gente tem que trabalhar, sabe, se controla Então a gente assistiu, tipo, em três dias a temporada inteira A série se passa nos anos 80 E tem várias referências bem legais daquela época O que eu achei super bacana Eu nasci em 89, então Born in the 80s Adorei referência a essa data aí E assim, o seriado é uma ficção científica É tudo meio sobrenatural e tal Não é uma coisa que eu gosto muito Mas é tão bem feito a série E melhor, os personagens são muito cativantes Tem, assim, três crianças Quatro crianças especiais que eu fiquei, assim, apaixonada, sabe São, tipo, uns nerds, assim Que eu quero ter filhos nerds iguais a eles Tipo, são muito cativantes A série, apesar de ser tensa Tem um mistério, dá até um medinho às vezes Tem certos alívios cômicos Até por se tratar de criança Então é meio fofinha Então eu acho que é uma série super completa Que tem tudo, sabe Tem momentos fofos Tem drama Tem mistério Tipo, é muito, muito legal E muito bem feita O meu vídeo do YouTube preferido É um vídeo da Viviane Mosé Que chama O sofrimento move a vida Tá tudo errado O sofrimento move a vida O sofrimento é bacana Então, como o próprio nome diz É sobre essa questão do sofrimento Que eu tenho falado bastante, né Tanto nas minhas redes sociais Tanto em um vídeo que eu fiz aqui no YouTube Quem não viu, vou deixar o link aqui em cima Então ela fala justamente isso Que a sociedade tenta acabar com o sofrimento Mas que a gente tem que viver o sofrimento Que realmente o sofrimento move a vida Que o sofrimento nos faz crescer E ela fala uma coisa muito legal Que a gente não tem que buscar o sofrimento Mas que a gente não tem que tentar acabar com o sofrimento Que a gente não consegue acabar com o sofrimento Que é o sofrimento que se acaba por si próprio, sabe Quando no tempo dele Então ela fala várias coisas muito legais Que fazem a gente refletir nesse assunto Então quem tem curiosidade Quem tá passando por um momento aí De mais sofrimento, de tristeza Eu acho que vale muito a pena assistir Gente, é a música preferida Não tinha como ser outra Sério, gente Essa música foi a música da minha viagem pra Cuba Com as meninas E sério, é uma música muito boa Gente, as músicas cubanas são incríveis Sério Tipo, a gente pegou o motorista lá O nosso amigo Esqueci o nome do meu amigo Sério, a gente tinha um amigo Motorista nosso cubano René, que é tipo o melhor pessoal da vida Ele levou a gente pra varadeiro, pra praia E tipo, a playlist dele era simplesmente maravilhosa E tinha essa música Que foi a nossa preferida Que fala Hasta que se saque malecón Ah E no final da viagem Eu e as meninas A gente já tinha decorado essa música A gente já tava cantando Então com certeza Foi minha música do mês Que até hoje Tipo, eu tô tomando banho De repente eu tô lá Tipo, bailando no chuveiro Cantando Hasta que se saque malecón E minha irmã tipo What? A comida Gente, tem que ser o tortelli da minha mãe Que minha mãe aprendeu a fazer tortelli E tá tão bom Que a gente tá obrigando ela Tadinha A fazer toda semana O tal do tortelli Até eu já dei a receita aqui pra vocês E assim É a melhor coisa do mundo Aquela massa fininha Ai, aquele recheio de carne Sabe? E o molhinho É só um pouquinho de açafrão E com É, manteiga Assim, sabe? Mas é tão bom E tem aquele gosto de casa Sabe? Eu não sei explicar Tipo assim Nossa Mãe Família Casa Então além de ser uma delícia Traz isso Sabe? É uma comida muito tipo De vó assim De mãe De casa Sabe? Gostosa Nossa, é muito bom E a gente tá comendo tipo Toda semana De tão bom Que tá Tipo, todo domingo A gente obriga minha mãe a fazer Coitada Meu livro preferido Foi um livro que eu li Lá durante a viagem Pra Cuba Que chama Lost Girls Que é uma história real De três amigas Que tem uns 27 anos Então mais ou menos a minha idade Assim Elas tiveram uma crise Tanto no trabalho Moravam em Nova York Tavam trabalhando muito Tavam com crise também Nos relacionamentos Meio perdidas Assim E decidem tirar um ano off Um ano viajando Tipo um mochilão mesmo Pelo mundo E essa é a história delas Então é muito legal Óbvio que assim Por a gente ter a mesma idade E tal Eu me identifiquei com várias coisas Então isso foi muito legal E também eu fui a vários lugares Que elas foram Tipo Vietnã Índia E elas vêm até pro próprio Brasil Pro Rio Então foi muito legal Ver a situação Tipo Elas indo no mesmo lugar Que eu já fui Sabe Achei isso muito legal E super me inspirou Assim A viajar ainda mais E quem sabe Aí tipo Escrever um livro sobre isso Infelizmente O livro ainda não foi traduzido Pro português Mas é um livro assim Fácil de ler Então pra quem tem uma Base aí De inglês E quiser ler um livro em inglês Eu acho muito legal E é fácil A frase do mês Foi uma frase De Caio Fernando Abreu Gente Vou contar uma coisa pra vocês Só tipo Eu sou apaixonada Pro Caio Fernando Abreu Desde a minha adolescência Eu tava vendo Que eu tenho um caderninho Na época que não existia print Sabe Eu sou meio vintage Tá Na minha época De adolescente Não existia print Tá Então eu tinha uns caderninhos Escrevia frases Que eu achava linda Tipo Escrevia né E tem Nesse meu caderninho Essa frase A gente Não pode julgar O que acontece Dentro dos outros Então no alto Da minha sabedoria Dos 15 anos Eu escrevi essa frase No meu caderninho E tipo Sublinhei Tipo Nossa Mega importante E realmente Gente Quanto mais Eu penso Mais eu acho Essa frase importante Porque A gente tem a tendência De julgar todo mundo É muito fácil Julgar os outros E apontar o dedo Mas Quanto mais Eu vou ficando Adulta E mais madura Eu vou Eu tento mais Entender as pessoas Entender que cada pessoa É diferente E que não dá pra julgar Se tal pessoa Não sabe Lidar com certa situação Eu não vou ficar brava Com ela Eu não vou julgá-la Eu vou tentar entender Entender que As pessoas são diferentes Tem criações diferentes Lidam com as coisas De formas diferentes Tipo Talvez eu não saiba A história inteira Dessa pessoa Sabe Não saiba Por que que ela tá agindo assim Enfim É por isso que eu tô tentando Julgar cada vez menos Sabe Eu acho que Realmente A gente não consegue julgar Porque nunca dá pra saber Só olhando assim O que a pessoa viveu É... E como a pessoa lida Com cada coisa, né Minha pessoa do mês Foram as minhas amigas A Jade Jade Seba A Fádua Fádua Jabur E a Mana Que foram as pessoas Maravilhosas Que foram comigo Pra Cuba E assim Todas são minhas amigas Mas uma são... Uma é totalmente diferente Da outra Cada amiga Eu fiz em uma fase Da minha vida A Fádua é minha amiga Há anos Assim, acho que Desde os 12 anos A Jade é uma amiga Que eu fiz Há pouco tempo Por causa do blog E a gente juntou todo mundo E foi nessa viagem Pra um país totalmente estranho Mas deu super certo E foi muito legal Acho que cada uma Contribuiu de uma forma Ali, a gente Todo mundo se deu super bem Divertimos a beça E assim Cada vez mais Eu tô vendo o valor Também das amizades Sabe Acho que Uma das coisas Que eu mais me arrependo Na vida É de talvez Não ter dado tanto valor Às amizades Muitas vezes Eu comecei a namorar Assim, ficava muito empolgada Com o namorado E esqueci um pouco Das amigas Colocava em segundo plano Sabe E eu vou tentar Nunca mais fazer isso Porque eu vejo Como assim As amigas são importantes Porque namorados Vêm e vão, né Mas as amigas Estão ali Te ajudando Estão o seu ombro Pra você chorar E tipo Também pra dividir Coisas maravilhosas Como uma viagem dessas Então Assim Valorizar as amigas Também É uma das minhas Maiores Maiores visões Eu acho que assim É uma farmácia Mas acho que é uma coisa Meia histórica Sabe Eu acho que não deve Tipo Todas as farmácias Serem assim E a Fado Achando que vai encontrar Óleo de amêndoas Pra se manter hidratada Porque é bonito Muito legal, né Como é que você quer isso? Pode ser O que você quer? A foto minha Com certeza foi uma das fotos De Cuba Eu queria Tipo Escolher todas aqui Porque a Mana Mana Gold Gente Vão no Insta dela E vejam as fotos Que ela tira Ela faz foto de casamento Tá Faz book Tudo Quem quiser Ela é de Curitiba Tá Quem quiser aí Dá uma olhada Porque sério As fotos são maras Enfim Ela foi com a gente Pra Cuba E ela tirou umas fotos Incríveis E eu fiquei duas horas Então acho Então acho que essa foto Tem tudo isso Mostra um pouco Da minha felicidade Assim Acho que as cores São bem legais A flor do cabelo Eu acho que tá passando Realmente a vibe Do que foi a viagem Sabe A foto dos outros Foi uma foto Da Emitas Não sei o nome dela É uma blogueira sueca Que na verdade Foi uma leitora minha Que me marcou lá Falou Lu, acho que você vai amar Esse perfil E realmente amei Eu acho muito legal isso Ver como as pessoas Me conhecem Sabe Tipo Eu fico muito feliz com isso De conseguir realmente Tipo Passar minha personalidade Por meio dos vídeos Por meio do meu Insta Que as pessoas já sabem Exatamente que eu vou gostar E assim Eu fiquei apaixonada Por esse Instagram Pelas fotos dessa menina E eu escolhi uma foto dela Pra ser tipo A foto do mês Assim Que é uma foto Ela tá em Bali Numa cachoeira E a vibe dessa foto É inexplicável Tipo Quero me teletransportar Pra lá agora Uuuuh Sabe Na cachoeira Feliz Eu acho que passou Uma vibe muito incrível E essa vibe de natureza Tal Feliz Liberdade Que vocês viram Que é o que eu amo Nas fotos, né Gente Momento Teve vários momentos Tiveram, né Vários momentos Em Cuba Que foram maravilhosos Mas Eu queria falar Um momento Que assim Foi muito Emocionante Assim Pra mim Porque eu postei Aquele vídeo Falando, né O vídeo Não tô bem O vídeo Tipo Desabafando Falando que eu tava Triste E tal E Ele foi ao ar Num domingo de manhã E eu tava Na correria Eu tava No Rio E eu tava Sem internet E tal E eu só fui parar Pra ver a repercussão Pra ver os comentários Quando eu cheguei em casa Que foi no domingo à noite Até então Eu não tinha visto nada Então daí eu cheguei E eu tava meio tensa, né Porque não é fácil Postar um vídeo Que você se abre tanto, né Que você se mostre Tão vulnerável Assim na internet Tipo Não é fácil Então eu sentei Tipo Meio tensa No computador Aqui Falei Agora eu vou ler os comentários E gente Sério Eu fiquei muito emocionada Ai não Tô ridícula Chorando Sério Tá ridícula Isso Eu não posso chorar Nenhum minuto Mas é choro de felicidade Tá Não vou mais triste Foram tantos comentários Incríveis E eu ficava assim Sabe Tipo Tanta gente Tipo Falando que tava Passando pela mesma situação Falando que o vídeo Tinha ajudado E daí eu falo assim No vídeo, né Eu quero que você se sinta Sinta abraçada E as pessoas falando Nossa Eu me senti abraçada Gente Aquilo pra mim Foi uma coisa assim Surreal Foi um momento surreal mesmo Quando eu percebi Nossa Tipo Meu trabalho fez uma diferença Sabe Eu consegui Mesmo que um pouquinho Eu consegui Fazer uma diferença Na vida de alguém E isso pra mim É a coisa mais legal que tem Sabe Nossa Pra mim não existe nada melhor Eu nem consigo falar aqui Porque sério Eu fico muito emocionada Pra mim é a coisa Mais legal que tem Então com certeza Esse foi o momento Mais incrível Eu acho que Não tem viagem Que pague isso Sabe Lugar Mas lugar Não vou falar Meu quarto No computador não Tá Não tô tão assim Também O lugar com certeza Foi Havana É a capital de Cuba Que é uma cidade Totalmente diferente Diferente de tudo Que eu já tinha visto É uma cidade Cheia de contradição É uma cidade Alegre Ao mesmo tempo Tem muita pobreza É uma É uma coisa Muito diferente Sabe E foi um lugar Que eu amei conhecer Porque eu acho que ampliou Minha visão de mundo Ampliou meus horizontes E enfim Foi o meu lugar preferido Assim do mês Havana E pra finalizar Meu objeto do mês Gente É o Kindle Meu Isso aqui sim É vida Sério Isso aqui é um e-reader Pra quem não viu Eu fiz um vídeo também Contando sobre o Kindle E gente É maravilhoso Tipo Dá pra ler livros aqui E assim Eu tô lendo bem mais Tá Eu amo ler Mas assim Você carregar o livro Não é nada prático Então às vezes eu lia menos Por causa dessa questão Do livro ser pesado Então com isso daqui Enfim Em qualquer lugar Você lê na praia No sol Ele tem uma luzinha própria Que dá pra você ler no sol também Tipo É muito fácil de ler Eu carrego pra todo lugar Eu tô secando o cabelo E eu tô lendo Então assim Com certeza foi meu objeto do mês Porque eu acho que eu tô lendo o dobro Ele é tão prático Que eu tô lendo o dobro Sabe Bom gente É isso Espero que vocês tenham gostado Na minha lista do amor desse mês E deixem aí nos comentários O que vocês mais amaram Nesse mês também Porque eu adoro saber Tá Eu adoro ler os comentários Eu quero deixar esse vídeo aqui também Pra agradecer Todos os comentários maravilhosos Nos últimos vídeos Assim Eu leio cada um Com muito carinho De verdade Eu não consigo responder todos Senão eu ia ficar maluca Mas assim Eu leio todos Nossa E fico emocionada Fico feliz com todos Então deixe os comentários mesmo Que é muito importante Muito especial pra mim E quem não tá inscrita Por favor né Se inscreva no canal E curta esse vídeo Beijo